Olá, você vai ver nessa edição, balanços de governo de 2020 de 11 prefeituras são apreciados pelo pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Os detalhes agora no TCE Notícias. O pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso apreciou as contas de governo de 2020 de quatro prefeituras. Confira quais são as unidades gestoras em questão. Entre os balanços de governo referentes ao exercício de 2020, que receberam parecer prévio favorável à aprovação dos conselheiros do TCE, quatro estiveram sob a relatoria do conselheiro Antônio Joaquim. Entre eles, o da Prefeitura de Campo Verde, que apresentou pontos positivos, como o excesso de arrecadação. Durante a fase de discussão, o conselheiro relator suscitou a necessidade do TCE de aprofundar a busca por soluções ligadas ao desequilíbrio da gestão patronal e atuarial municipal, sugestão endossada pelo conselheiro Walter Albano e acolhida pelo presidente eleito, o conselheiro José Carlos Novelli, que se comprometeu a criar um grupo de estudos para tratar sobre esse assunto. O tribunal precisa enfrentar esse problema. Isso tudo aqui é um país. Se você projetar isso para o futuro, nós estamos sendo muito omisso em relação ao futuro dessas pessoas. Eu admito que eu estou sendo, porque eu acho que, do jeito que nós estamos enfrentando, nós estamos passando pomadinha em cima de uma chaga muito violenta. Por alguns municípios, talvez eu não possa dizer muitos municípios, eles criaram o regime próprio, mas vislumbrando ter, sob sua governança, o dinheiro previdenciário, essa importância grande do dinheiro previdenciário, do que com a intenção mesmo de fazer a gestão do futuro dos servidores. Do futuro que eu digo, é o futuro lá, no momento da sua aposentadoria. Então, é para assinar nesse momento, com vossa excelência, que o assunto é de extrema relevância. Estaremos dispostos a montar esse grupo de trabalho para poder analisar um assunto tão relevante e tão necessário de ser discutido e decidido. No caso das contas de governo de Carlinda, Querência e Peixoto de Azevedo, entre os destaques, o conselheiro relator evidenciou os investimentos em saúde e educação, acima dos mínimos constitucionais previstos, de 15% e 25%, respectivamente, cenários que contribuíram para a emissão de parecer prévio favorável à aprovação dos respectivos balanços. Os balanços de governo de 2020 das prefeituras de Ipiranga do Norte, Apiacás, Cocalinho e Comodoro foram apreciados pelos conselheiros do TCE. Veja. Por unanimidade do pleno do TCE, as contas de governo exercício de 2020 da Prefeitura de Ipiranga do Norte receberam parecer prévio favorável à aprovação. No julgamento do processo, que esteve sob relatoria do conselheiro Valdir Júlio Teis, foi enfatizado que o gestor público cumpriu todos os índices constitucionais e legais quanto à aplicação de políticas públicas. O mesmo conselheiro também apreciou as contas da Prefeitura de Apiacás. No voto do relator, foi evidenciado que o município, com cerca de 10 mil habitantes, cumpriu um pouco abaixo a margem dos 15% estabelecidos na legislação quanto aos investimentos em saúde. Fator que não implicou no parecer final favorável, visto a análise do relator. Dadas as circunstâncias do município, uma baixa arrecadação, uma densidade demográfica de menos de dois habitantes por quilômetro quadrado, é um município de pouca geração de riqueza também. Então, em face dessas nuances, eu diria assim, eu contraí o MP de contas e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas com as devidas recomendações que constam no voto integral. Já as contas anuais de governo de 2020 da Prefeitura de Cocalinho também receberam parecer prévio favorável à aprovação com recomendações, de acordo com o voto final. Segundo o relator, conselheiro Valdir Teis, a gestora pública cumpriu todos os índices constitucionais e legais relativos à saúde e à educação, mas encontrou dificuldades na operacionalização do fator previdenciário, sem identificação grave de irregularidade, fato que não implicou na alteração final do voto de julgamento. Todas as justificativas estão no voto integral e tendo a gestora cumprido todos os índices constitucionais legais, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas citadas da ex-gestora também citadas. Pelo mesmo conselheiro relator e ainda durante a 33ª sessão ordinária, as contas de governo da Prefeitura de Comodoro do mesmo ano também receberam parecer prévio favorável à aprovação. O julgamento seguiu a unanimidade do pleno diante do cumprimento da legislação vigente, aplicada nos investimentos em políticas públicas, repasses ao poder legislativo municipal e fator previdenciário, entre outras aplicações legais feitas corretamente pelo gestor público. Parecer prévio favorável à aprovação. Esse foi o entendimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso, as contas de 2020 dos executivos de Campinápolis, Figueirópolis do Oeste e Sorriso. Dois dos balanços de governo de 2020, apreciados pelo pleno do TCE, estiveram sob a relatoria do conselheiro José Carlos Novelli. Segundo o relator, o referente à Prefeitura de Sorriso, cumpriu determinações constitucionais e legais na aplicação de recursos públicos relativos à administração fiscal, gastos com pessoal e investimentos nas áreas de saúde e educação. No tocante à execução orçamentária, atingiu-se resultado consolidado positivo de R$ 39.371.928. Além disso, o município apresentou boa capacidade para honrar os seus compromissos de curto prazo, na medida em que, para cada R$ 1 de obrigação, possui R$ 1,77 de recurso no seu ativo financeiro por decorrência de um superávit na ordem de R$ 28.783.970,00. O cenário fiscal e financeiro favorável e os investimentos em conformidade com a legislação e a Constituição também foram destacados pelo conselheiro relator durante a apreciação das contas de 2020 da Prefeitura de Campinápolis. Pontos positivos foram identificados na análise do balanço de governo de 2020 da Prefeitura de Figueirópolis do Oeste, sob relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo. Há exemplo de economia orçamentária, uma vez que a despesa realizada foi menor que a autorizada. Ao analisar aqui o balanço geral anual da Prefeitura de Figueirópolis do Oeste, verifico o cumprimento dos percentuais e limites constitucionais e também legais relativos à administração fiscal e aos investimentos nas políticas públicas de educação e saúde, também com relação aos repasses ao poder legislativo. Em todos os balanços em relação às irregularidades encontradas, recomendações foram feitas às respectivas gestões municipais para providência das devidas correções. Essas três contas de governo de 2020 receberam parecer prévio favorável à aprovação do Pleno do TCE. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!